A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Amados, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria? Tem alegria Olha que maravilha, estou aqui com o irmão Emanuel Maria, com a irmã Edivídez Maria, com a irmã Maria Alexia Não é o negócio lá, não é? Amados, que maravilha, que maravilha o nosso encontro hoje Está chegando, daqui a pouquinho, às 14 horas Nós vamos estar todos juntos ali na Casa de Maria Convido você, convido a sua família, vem participar conosco Quem pode, quem pode, não é obrigado Traga um quilo de alimento, se você puder Se você não puder, não tem problema nenhum Vem cantar, vem louvar, vem sentir a presença de Deus Porque hoje nós estamos com o Exército de São Miguel Para nós é uma alegria estar aqui na Diocese de Piracicaba Quando a gente chegava em Santa Bárbara Eu confesso para vocês que o meu coração já ia se alegrando de estar aqui nessa terra Onde Deus é amado e sobretudo onde a Virgem Maria é muito honrada Eu sei que a novena da desatadora acontece toda quinta-feira Mas a Casa de Maria agora se torna também a Casa de São Miguel A gente vai ter um encontro maravilhoso hoje Eu quero ver cada um de vocês Dar aquele abraço forte Mas eu vou deixar para a nossa irmã Edviges falar um pouco da programação O que vai acontecer hoje, irmã? Então, povo de Deus, Exército de São Miguel Povo aqui da região de Piracicaba Vamos ter uma tarde cheia de graças, de bênçãos do céu Vamos ter adoração ao Santíssimo Sacramento Terço da Misericórdia Pregação com o nosso querido irmão Emanuel Maria Louvou A irmã Maria Lex está aqui com toda alegria Cheia de vigor também para se alegrar com vocês E louvar o nosso Senhor E claro, orações de combate também De cura, de libertação Missa por cura e libertação Então, simplesmente, imperdível Nós esperamos por você Então é isso Vamos louvar muito o nosso Senhor E vamos cantar um pouquinho Um trechinho do que vai ter amanhã Deus é bom todo o tempo Todo o tempo Deus é bom Deus abençoe E nós nos encontramos hoje Que maravilha Vocês já perceberam aí, né, amados Que eles estão com a corda toda Que tremendo que vai ser Rogério, o que você acha de tudo isso, hein, Rogério? Diz aí Olha, padre Eu acho que vai ser tremendo, hein Vendo aí toda essa alegria Todo esse entusiasmo Que eles chegaram aqui Portões da Casa de Maria Já estão abertos Corre para lá Porque essa tarde promete, padre É, Rogério Mas você está sabendo que Segunda-feira tem missa Do trabalhador Levar carteira de trabalho Levar currículo de emprego Quem está trabalhando Levar o crachá E aí, Rogério Como que é esse negócio? Que hora que é essa missa? O que vai acontecer segunda-feira? Rogério A missa é na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabane Então venha participar com a gente Venha rezar Traga sua carteira de trabalho Seu currículo Seu crachá Para ser abençoado Segunda-feira Às nove da manhã Na Casa de Maria E às dezenove horas e trinta minutos Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Do Parque Zabane Missa do trabalhador Maravilha E lembrando também Que de repente Você não pode vir hoje Na Casa de Maria Amanhã tem esse mesmo encontro Lá em Rio Claro Não é? Na... Como é que fala? Como é que é, irmã? Lá no Centro de Convenções Isso Rainha da Paz Rainha da Paz Mesma coisa Centro de Convenções Rainha da Paz A mesma programação Com tudo graças diferentes Deus é criativo Deus renova a sua graça Derrama todo o seu amor Na nossa vida Sempre de uma maneira nova E abundante Todos os dias Maravilha Amém Quem quiser ir nos dois Vai ser uma alegria Ver você hoje E ver você amanhã Claro Lá em Rio Claro E o pessoal de Rio Claro Já fica aí Ansioso Que a gente Amanhã vai estar aí com vocês Que maravilha Gente, então, olha Força e coragem Tá bom? Nada de tristeza A alegria do Senhor Tem que ser a nossa força Ó Aquilo que eu não posso Vocês já sabem Deus pode E hoje nós vamos estar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Com o Exército de São Miguel Quem como Deus Ninguém Quem como Deus Ninguém Maravilha Então, ó Vem, 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 vem E o Senhor Jesus Que é o caminho A verdade A vida de Gnevis Abençoar, santificar Exorcer essa criatura Por água, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vem, vem Daqui a pouquinho Às duas horas da tarde Uhul Mãe 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 Amém Amém Mãe Mãe Amém Maravilha